Há duas semanas, a doença foi oficialmente declarada uma emergência de saúde pública de interesse internacional para garantir mais atenção para a crise. Após o anúncio, o Banco Mundial concedeu US$ 300 milhões para ajudar na resposta. De acordo com as Nações Unidas, mais de 2.600 casos foram confirmados e o número de mortos é de 1.790 em áreas das províncias de Itur e Quivo Norte. Em comunicado, líderes das agências da organização destacam que quase um em cada três pacientes é uma criança e que cada caso é alguém que passou por uma provação inimaginável. Destes menores, mais de 770 sobreviveram. A transmissão do vírus tem sido especialmente difícil de controlar, principalmente no norte da província do Quivo Norte. O caso mais recente ocorreu na cidade de Goma, com mais de 2 milhões de habitantes, na fronteira do Ruanda. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério de Havana. Ações Unidas Ações Unidas Legenda Adriana Zanotto